E esta parece-me ser Não, não sei, não vou estar a arriesgar Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Futebol Carcos Portugal E hoje vocês podem ver o 5º episódio Viva 3x5, André Giselle, do M7, a 1ª Edition E hoje traves aqui mais um novíssimo produto Um produto que eu ainda não tinha trazido para o canal Que é então aquilo, Multi-Pack, pessoal Um Multi-Pack Que eu espero que nos tenha aqui Limited Editions Novas Este é mais um daqueles produtos que eu trouxe da Polónia Pelo fantástico preço de 25 lotes Contei 6 saquetas E 2 Limited Editions E eu agora pergunto-me Porquê que esta coleção não saiu em Portugal? Pronto, eu já nem sequer falo das cartas Mas porquê que não saiu de cromos? Porquê? Porquê? Ah, um pequeno aparte Vocês viram o episódio anterior Vocês viram a Limited Edition Eu acho que é Para mim É a 2ª melhor Limited Edition Que pode sair nesta coleção A 1ª ainda não saiu E vocês sabem quem? Pessoal, se vocês não deixaram o like Vocês estão à espera do quê? Bora lá e carrega aí Like, like, like Não custa nada Não sejam perguiçosos Ora, muito bem pessoal Cá estamos nós Aqui com o nosso Multipack Como eu já vos tinha dito Que custou então 25 lotes São cerca Nem chega a 6 euros E traz então 6 saquetas Mais 2 Limited Edition Bora lá pessoal Vamos abrir isto aqui Vamos abrir isto aqui Era muito bem Temos aqui as nossas delimitadistas Vamos deixar para o final E isto não está a ficar porquê Ok, agora sim Vamos aqui organizar Vocês já sabem Dezeco, Hummels, Messi e Heránovich Cavani, Ronald, Higuaín e Griezmann 3-3 Vamos lá pessoal Vamos abrir então estas 6 saquetas E ver quais é que são As nossas 2 novas Limited Edition Bora lá Eu estou curioso Eu gostava de acabar esta facção rapidamente Mas parece que não vai ser fácil Ok Vamos começar por aqui Vamos começar por aqui Para já temos O Fedriks Passlak Do Borussia Dortmund Temos o Dio Figueiro O senhor gosta de fazer cabelo Como um saquinho de lixo Mas não faz mal É Tugar E é o recado dos nossos Depois temos O Cristian Cueva Do São Paulo Temos o Ricardo Centro de Torreão Do Boca Juniors Esta acho que é a carta especial Não É esta Felipe O zagueiro do Futebolco do Porto Aqui A cartinha é muito bacana Aqui Uma das poucas cartas portuguesas Nesta coleção Digamos Especiais Nesta 9 Update Edition Filipe Fans Favourite Do Futebol Clube do Porto Que não é mau central Não senhor Corto do gajo E depois temos aqui O Sender Osbarcali E esta câmera Está-me a enervar Está-me a enervar Pessoal Isto aqui está cheio Está com uma boa luz Está com uma boa luz Bem pessoal Tentei resolver aqui rapidamente O programa de luz Não sei se vai ser melhor Mas pior acho que não vai ser Bora lá Temos aqui mais uma saqueta E parece que o problema de luz Continua a estar igual Uma verdadeira Bosta Uma duas três Então Será esta a cartas especial? Bem vamos lá Vês Até quem me interessa Tem que sair Tem que sair Oliver Torres Do Futebol Clube do Porto Olha aí Já tem o cartas especial Temos o Mark Jelusin Mais uma Fans Favourite Temos aqui então O jogador do Ferencia Varus Que é um avançado 62 de defesa 72 de controle E 82 de ataque Já temos então Duas Fans Favourites Esperemos que sejam As únicas Fans Favourites Que é Cartas Extra E quer Winter Stars Depois o Nico Gaitan Ajudador do Benfica O Alex Muralha O homem com o nome mais cómico A esta coleção O Daniel Rugani Da Juventus E depois temos então O Davison Sanchez Do Ajax Esta aqui Hummm Pessoal Eu vou tentar ver Qual é a carta especial Ou talvez não Não interessa Vamos por aqui Vamos fazer assim Leandro Paredes Da Roma Mateo Kovacic Do Real Madrid Esteban Savic Do Atlético Madrid Panadiotes Diretos Do Olympiakos Qual é a carta especial Será que é esta? Não Não é? Gelson Martins Do Sporting E esta é a carta especial Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Que ao menos é um Que eu não tenho Das cartas base Isto aqui É cartas base Por todo lado Jesus Bem Depois de uma Sacrata falhada Vamos lá Com cartas especiais Esta deve ser A carta especial Espero eu Espero eu Carta extra Pessoal Carta extra Temos o Gerglo Lovrancides Do Ferencivárus Mais uma Carta extra Muito bom Muito bom Apesar que eu já tenho Pronto É a carta repetida Acho eu Acho que é a carta repetida Tenho Vou ver aqui um bocado Depois temos o Sérgio Orier Do PSG Thomas Ainaldo Do Ferencivárus O Sintego Vergini Do Boca Juniors O Daniel Amarty Do Leicester City E depois temos aqui O Ruben Semedo Vá lá Uma das cartas básicas Que eu não tinha Ruben Semedo Aqui o começou Do Sporting E vem até com Quando aconteceu O desastre Do Chapecoense O Sporting Usou então Em homenagem Ao Chape Eternos Campeões Aqui a partes De Chape Quinta saqueta Pessoal E estamos quase A aproximar-nos Da hora Em que vamos descobrir Qual é Que são as nossas Duas cartas Limited Edition Para já Temos o Jogador Português O Thiago Temos o Christian Pulisic Do Borussia Dortmund Mats Hummels Do Bayern De Munique O Andy King Do Leicester City Esta é a carta Especial Alex Tells E desde já Vos digo Que é Tem quase Uma carta de 11 Vamos lá ver Qual é E assim senhor É o Eleven Do Boca Juniors Temos a Sara A Sara Está aqui na baliza Temos o Peruzzi A lateral direita O Virginie E o Tobias Centrais O Fabra Fez a esquerda Depois aqui no meio Temos o Peres E o Bettencourt E na frente Temos então Pavon Centurion Benedetto E o Bo Ok Vai lá Uma carta que eu ainda não tinha E depois temos aqui Então a última Saqueta É uma muralha Quer dizer que é uma muralha É uma muralha Não Augusto Batalha Do River Plate O Sander Os Barcali Do Fenerbahce Acho que esta é a carta especial Acho eu Marquinhos Do PSG Giorgio Chiellin Da Juventus Tomás Andrade E esta parece-me ser Não, não sei Não vou estar a riscar Power Up Gonzalo Higuaín Pessoal Gonzalo Higuaín O Winterstar Que eu também já tenho Pessoal Das duas melhores cartas Desta abertura Pronto À exceção Das Limited Edition Eu já as tenho Que é Gonzalo Higuaín O Winterstar E Gergo Lobrancitos Uma grande bosta Uma grande bosta Pessoal Eu não curto estas aberturas Não curto nada Bem Vamos para a nossa Primeira Limited Edition Pessoal Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver E temos Bonucci O central Da Juventus Temos aqui O grandíssimo central Da Juve Leonardo Bonucci 200 de defesa 80 de controlo E 76 de ataque Ia juntar-se ao Bonucci Vai estar quem Vai estar quem Vai estar quem Temos o Gay Bem temos então Aqui Acho que é o Jonathan Geiss 78 de defesa 90 de controlo E 65 de ataque Claro que este vídeo Não poderia ficar Sem a pergunta E esta pergunta Vai ser muito simples Vamos ver Se vocês acham O tipo defensivo Ou tipo de ataque Se vocês tivessem Que escolher Na vossa equipa Entre Bonucci E Higuaín Quem vocês Escolheriam Esta é Bonucci Esta é Higuaín Paulo Espero que vocês Vão gostarem Este episódio Da Driver 6L FIFA 3X5 Se vocês gostaram Vocês já sabem Mega Like Comentarem aí Qual então O vosso estúdio preferido Bonucci Ou Higuaín Desde já Muito obrigado Pelo excelente feedback Que vocês têm dado Esta série Eu tenho curtido Imenso Estareias Por dizer FIFA 3X5 Mesmo Muito Muito obrigado Pessoal Fiquem bem Fiquem por aí Stay there Stay tuned And See ya Tchau i E aí A J L Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma